Verdade ou mentira? Steelframe do lado do mar enferruja? Vem comigo, meu nome é Helena, conhecida também como Dama do Jesus e eu tô aqui pra acabar com todos os mitos e mistérios sobre Steelframe. Posso te falar com propriedade que o Steelframe perto do mar não enferruja e não tem problema? Pois é, e como é que eu sei disso? A partir de alguns estudos e pesquisas. Então vamos lá comigo, vou te contar uma historinha. Já participei de alguns congressos, alguns eventos. Nesses eventos, vi já ter mais uma vez a apresentação da Nexa, que é a antiga Votorantim de metais. Sabe o Votorantim que faz cimento? Pois é, e eles fabricam, fabricavam, né? Galvanização. O que é esse processo da galvanização? Que eles vendem para os siderúrgicos. O nosso aço, né? Ele vem numa bobina, como se fosse num rolo. Essa bobina, ela vai e passa por um banho, né? De zinco. Esse banho de zinco a gente chama processo de galvanização. E esse banho de zinco, eles vendem para as siderúrgicas aqui do Brasil, para quase todas as siderúrgicas. Quando a gente fala siderúrgica, é a Selomital, o CSN, o Ziminas. Eles vendem para ela e essas siderúrgicas fazem o processo de galvanização do nosso aço. E você deve estar pensando, esse processo de galvanização, eles testaram. Pois é, eles testaram lá fora, nos Estados Unidos, fizeram um teste que durou 15 anos. Eles pegaram mais de 300 tipos de ambientes diferentes, com alta salinidade, com muita umidade, pouca umidade, com muito calor, com frio, com sal e frio. E testaram o aço galvanizado, né? A galvanização do aço que eles vendiam, para ver quanto tempo efetivamente aquilo dava, né? De proteção para o aço. E sabe o que é o mais bacana? Eles viram e chegaram na conclusão de que o aço exposto em ambiente altamente salino, ou seja, muito próximo do mar, exposto a pegando sol e chuva, tá? Ele dura 300 anos. E ele enclausurado, dentro de parede, piso, telhado, como é o caso do Steel Frame. Ele dura mais de mil anos. Você tem noção do que é isso? Ah, Helena, mas você lá dessas empresas gringas, se você entrar lá no site da Nex, agora acho que tá todo em inglês. Você é dessa empresa gringa? Quero saber aqui do Brasil. No Brasil, a gente tem outros institutos, né? Outras organizações que também comprovam essa resistência, não tão grande quanto o pessoal lá da Nexa chegou. Mas, por exemplo, o ICZ, o Instituto do Cobre do Zinco, eles têm estudos que o nosso aço, ele bonitinho, dura mais de 100? 120 anos? Cento e poucos anos. Ele dura muitos anos. O próprio ICZ apresenta esses estudos feitos até aqui no Brasil. Então você vê, o nosso aço resiste muito. Ele é muito resistente para corrosão. Você não precisa se preocupar com corrosão, tá? Ele pode corroer, sim, em contato com alguns materiais em outra situação e algo que eu deixo pra um próximo vídeo, porque senão esse aqui vai ficar um pouquinho comprido demais, fechou? Mas eu quero que você fique ligado. Ligado como? O que você vai fazer agora? Aqui no descritivo desse vídeo, eu tenho um link da minha lista VIP de WhatsApp. E lá eu dou notícias, eu dou notificações, eu aviso sobre vídeos novos, eu dou informações exclusivas em que outros lugares eu não dou. Então o que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui embaixo no descritivo de vídeo, entrar no meu grupo de WhatsApp e você vai se amarrar e vai aprender muito de estilo friendly pra não achar mais quase corrói. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu, deixa aquela curtida. E se você gostou de mim, deixa os comentários aqui embaixo, fechou? Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima!